Só a Contalto tem tudo o que você imaginou de mais moderno em um carro. Novo Ford K1.0, completo mais alarme, 28.990. Ford Fiesta Rocan Hatch 1.0, completo mais alarme, 31.990. Ford Fiesta Rocan Sedan 1.0, completo mais alarme. Atenção, nem pense em perder esta oferta. 34.990 e ainda taxa zero para as linhas Focus Fusion, Ranger e EcoSport. Contalto, você vai comprar um Ford. Fiesta Rocan Sedan 1.0, completo mais alarme.